E o acabamento em decote V. Essa é a proposta pra hoje. Quando eu tenho máquina e eu queira fazer o acabamento somente na máquina, já colocando os pontos, fazendo um acabamento duplo, eu tenho algumas opções. Costurar os ombros, um ombro pelo menos, e deixar um ombro aberto. Essa é uma opção. Posso fazer o acabamento colocando pontos das costas, a parte da nuca, e uma lateral. Eu prefiro deixar uma abertura, quando é decote em V, uma abertura na parte do início do decote e a outra abertura num dos ombros. Colocando essa parte da frente com essa parte das costas. Se couber na máquina, é evidente, porque às vezes o decote é bem comprido, daí não cabe. Então, eu faria duas aberturas. Uma em cada ombro e mais uma aqui embaixo, na frente, e poria as costas sozinha. Porém, essa aqui hoje, eu vou fazer um lado sozinho, um lado da frente, começando do ombro até o início do decote. E depois, colocar pontos das costas e essa outra parte. Assim, eu já tenho a quantia de carreiras bem certinha pra fazer na primeira parte, vai ter que ser a mesma quantia feita na segunda. Então, eu já tenho uma ideia de carreiras e como ficou o acabamento. Vamos pra máquina. Como eu tenho laçadas que formaram entre uma carreira e outra, formaram laçadas. Essas vão ser postas pra máquina. Começo colocando um ponto no ombro e um ponto aqui embaixo. Não estico ela demais, porque senão o acabamento vai ter muita sobra, nem muita folga. E ele vai começar a dançar. Também não deixo muito encolhido, porque senão o efeito vai ficar bem terrível. Coloco ela normal. Acho os pontos, pegando as laçadas. Eu prefiro fazer sem costurar o ombro, porque pesa menos. Aqui, nesse momento, pesa menos. Porque senão fica uma parte das costas caindo pra um lado, isso não é muito bom. Coloco alguns pontos no meio, coloco alguns pontos em cima, outros embaixo. E vou fazendo a colocação das laçadas e achando pontos. Colocados todos os pontos. Agora, anoto a quantia de pontos que eu tenho aqui, porque eu vou precisar, na outra parte, ter a mesma quantia. Não posso fazer e ir colocando aleatoriamente. Se eu faço ele em separado, o outro lado tem a mesma quantia de carreiras, vai precisar ter a mesma quantia de pontos que eu pus aqui. Foram 69 pontos. Por que eu anoto? Porque a gente esquece essas coisas. Posso parar o trabalho aqui e ir fazer outra coisa. Quando eu vou tentar terminar a parte do acabamento, eu me perdi. Tenho que contar. Então, já anoto que evita problema. Vai ser na mesma cor que eu trabalhei. Poderia ser em cores diferentes também, mas essa vai ser na mesma cor. A malha foi na regulagem 6. Acabamento, normalmente, eu faço regulagem menor. Então, vou passar pra 4.2. Isso depende de trabalho pra trabalho. Faço uma carreira, verifico se não tem nenhuma alcinha pegando em duas agulhas que formam um defeito ali. E verifico pra não continuar o trabalho e depois ter que desmanchar ou tentar consertar um erro. Vai ser feito trabalho aqui embaixo com transportador. Então, pego o transportador de 3 pra ter uma margem bem pra dentro. Diminuo um ponto a cada carreira. Fui pra esquerda, diminui. Venho pra direita, diminuo novamente. A cada carreira faço uma diminuição na base pra ele ter uma entrada até a metade das carreiras que eu vou fazer o acabamento. Então, vamos lá. Aqui, existem possibilidades de carreiras. Eu posso fazer um acabamento estreitinho, posso fazer ele mais largo, posso fazer ele médio. Você percebe, fazendo a parte pequenininha, essa menor parte do decote, você percebe a quantia que queira. Nessa décima segunda carreira, eu vou fazer uma marcação em regulagem alta. Então, aumento a regulagem pra 10. Lembra que eu fiz diminuição aqui embaixo. Volto a regulagem anterior. E agora, eu vou fazer a parte de dentro do acabamento, a que vai ser costurada aqui embaixo. Nesse lado, eu vou fazer o biquinho. Diminuir. Diminuir. Agora, eu preciso aumentar a quantia correspondente de pontos que foi diminuído antes. Levo três agulhas pra fora. Acho a laçada. Pra não formar buraquinho também. Não tá me obedecendo hoje. Uma carreira. Desço três pontos e acho a laçada. 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 Eu preciso ter a mesma quantia de carreiras embaixo feitas em cima. E a mesma quantia de pontos que eu tinha no início. Pra depois conseguir costurar perfeitamente. Um ponto lá em cima com uma laçada que foi pega aqui embaixo. Pra isso, eu anotei antes a quantia de pontos. Anotei e deu exatamente o que eu tinha feito aqui. Anotei as carreiras e deu exatamente a mesma quantia que eu tinha feito aqui. A carreira de marcação não conta. Foram onze carreiras até aqui, onze carreiras até lá. Tiro em linha de outra cor pra depois costurar avulso. Algumas pessoas costumam pegar o acabamento aqui, colocar os pontos de volta pra máquina, as laçadas que foram pegas, e depois remalhar. Fazer uma carreira e remalhar. É um tipo de acabamento possível, mas eu não costumo fazer. Eu prefiro costurar manualmente. Acho o resultado do trabalho melhor do que colocar e remalhar. Mas, cada um decide o que é melhor pra se fazer, no seu caso. Tirando com uma sobra de fio pra usar pra costura. E linha de outra cor. Eu aproveito a linha de outra cor várias e várias vezes. Só que precisa ser uma cor contrastante, pra não dar problema mesmo. Aqui ela vai ficar muito próxima. Então, desfaço esse nó e coloco uma cor que não me atrapalhe depois. Porque problemas a gente evita antes deles acontecerem. Sempre aumento a regulagem quando vou tirar em linha de outra cor. Porque existem nós, a espessura é diferente e coisas do gênero. Um lado já foi. Faço o teste pra ver se a espessura, a largura desse acabamento está conferindo com aquilo que eu queira. Está razoável. Aceitável, bem bom, ótimo. Enfim, está do jeito que eu quero? Muito bom. Seguimos pra outra parte. Agora, eu tenho... O outro lado pra colocar e mais as costas. Então, eu não vou pôr... Aqui. Onde foi posto... Essa primeira parte. Porque ainda tenho a parte das costas pra colocar. Então, centralizo o meu trabalho um pouquinho mais pra cá. Mas a mesma quantia de agulhas que foram usadas nessa primeira parte. Coloco as laçadas. E no lado de cá, a parte das costas. Se foi costurado o ombro... Ele já estará aqui prontinho. Se não, coloco todos os pontos ali. Vou fazer isso e já voltamos. Coloquei, então, a parte da frente. O restinho que eu tinha. O lado que ainda não tinha sido feito o acabamento. E a parte das costas. Agora, um detalhe. Observo... Quantos pontos ficou aqui pra nuca. Dependendo da pessoa que vai usar essa blusa. Eu tenho também que observar se não é uma quantia muito grande de pontos que sobrou aqui. Mas você disse que tinha que fazer o ombro assim e o restante sobrar no meio. Pois é, é pra fazer isso mesmo. Só que no acabamento, precisa-se observar se isso daqui não ficou muito grande. Então, eu vou ter que desmanchar e fazer mais no ombro? Não. Você tem que diminuir pontos aqui. Tem gente que está com problema em fazer acabamentos que eles não fiquem em pé. E me pediram uma solução. Uma solução pra quando tem muito ponto assim e o acabamento ficou em pé. Tem que desmanchar o acabamento e fazer somente o acabamento novamente. Como? Diminui alguns pontos aqui. Sobrou 54 agulhas pra trabalho nas costas, na nuca. Isso é muito ponto. Vou elevar alguns pontos e transportar pro lado, acumulando alguns pontos aqui. O suficiente que ele fique um pouquinho menor. Também não vou diminuir em excesso, porque senão a pessoa veste e se sente amarrada. A parte das costas, a nuca ali fica pegando. Somente pro acabamento ficar mais arredondado, mais junto ao pescoço. Então, transporta alguns pontos alternadamente, assim, um a cada quatro, um a cada cinco. Agora, leva essas agulhas vagas aqui pro final, trazendo o ponto pra dentro. Transporta o ponto. Aqui ficou duas juntas. Já dá uma impressão visual de que diminuiu o suficiente pra esse acabamento ficar acomodado na nuca sem apertar e sem ficar em pé também. Vamos ver. Eu tenho um, dois, três, quatro, quarenta e quarenta e sete pontos. Então, de cinquenta, eu diminui, cinquenta e quatro, eu diminui sete agulhas, sete pontos. Isso vai melhorar o acabamento. Regulagem idêntica a que foi feito o lado anterior. Por isso, eu sempre faço um primeiro, o menorzinho. Aquele biquinho aqui embaixo, na frente, vai ser igual. Na parte das costas, vai ser reto. Então, eu faço a cada carreira a diminuição no lado do biquinho, no lado da ponta do decote. Marco as carreiras e o trabalho vai. Posso deixar uma sobra de fio aqui no início, que vai ajudar na costura. Para costurar o acabamento, eu prefiro fazer com a agulha de tapeçaria. Apanho aquele fio que demos de sobra e pego o ponto de cima e o ponto de baixo. Pode ser um chuleado ou pode ser o ponto caseado também. Não deixo o fio sobrando e nem repuxando. Então, de tempos em tempos, eu dou uma observada e também observo se não está entortando. Se eu tenho um ponto aqui embaixo, ele deve corresponder ao ponto ali de cima. Para ele ficar retinho. E seguir sempre na mesma carreira, como essa é a parte das costas, seguir sempre a mesma carreira que foi colocado. Aquela em que nós fizemos o acúmulo de alguns pontos é a carreira inicial do acabamento. Então, eu preciso que ela seja reta. Observando esses detalhes, não tem como o acabamento ficar feio. Antes de terminar de costurar o acabamento aqui, eu fecho os dois lados da frente. Formando o decote em V aqui na frente. Foi deixado um fiapo comprido. Aproveito esse fio. E vamos fechar o acabamento, juntando os dois ladinhos. Aqui eu faço pegando uma carreira de um lado, uma carreira do outro. Uma carreira na direita, uma carreira na esquerda. Isso estando com o trabalho virado no lado direito pra mim. Uma carreira aqui, outra aqui. Tomando cuidado pra que a carreira de marcação, aquela que foi feita em regulagem mais alta, é a marcação e é onde termina o biquinho. Que ela fique coincidindo. Se eu não tenho certeza disso, já faço um pontinho ali. Vamos pôr... Um fio cor de rosa. Vamos pôr um fio diferente pra marcar esse ponto, pra chegar lá e não estar desencontrado. A carreira de marcação é aqui. Pego de um lado... E pego ao outro lado, na mesma altura. Pronto, está preso. Agora, eu vou chegando. Parecem diferentes as carreiras, mas ela tem a mesma quantia de 11 carreiras. Então, ela vai chegar lá em cima perfeita. Pego uma carreira de cada vez. De um lado, uma. Do outro, outra. E assim, eu vou costurando. Percebe que o acabamento fica. Ele fica com uma margem, porque nós usamos o transportador de três pra fazer a diminuição e o aumento. Então, ele fica com uma margem mais distante e um biquinho aqui embaixo bem bonitinho. E assim, eu vou fazer a diminuição e um biquinho aqui embaixo. Cheguei naquele fio, tiro ele pra não incomodar, né? Que era só um alinhavo. E agora, desço costurando também até embaixo, até na linha de outra cor. Chegando aqui embaixo, eu deixo o fio ali pra ser encoberto por dentro. Esses outros fios aqui também, eles vão ficar encobertos dentro do acabamento. Depois que eu tenho o biquinho costurado, é só continuar fechando o acabamento. E quando chego aqui, termina essa parte de cá, continuo até aqui. E depois, tiro a linha de outra cor e faço as devidas limpezas. Caso apareceu algum fiapo ainda pro lado avesso, coloco ele pra dentro do acabamento. E finalizado o decote, ele acomodou melhor a parte das costas, a parte da nuca. Foram diminuídos sete pontos apenas. Acumulando sete pontos, ele já dá uma diferença de largura nas costas. Assentando o decote melhor. Então, se você está com problema de o acabamento de cima, a parte das costas, ficar em pé. Essa é uma das sugestões em se fazendo um acabamento duplo como esse aqui. Podem ser feitos outros tipos de acabamento. Dois por um, um por um, selecionados um por um. Esse tipo aqui é o que mais dá problema de ficar em pé. Quando ele é canelado ou selecionado um por um ou dois por um, ele já ajuda a formar mais elástico essa parte do acabamento atrás. E ajusta-se melhor na nuca. Esse acabamento nós fizemos duplo em máquina. Um lado, quando foi feito a parte do decote, um lado foi ritmado. A cada quatro carreiras, diminuído um ponto. No lado contrário, nós fizemos diminuições mais abruptas a cada duas carreiras. E depois, seguimos reto. Então, ele deu esse formato aqui, meio arredondado, nesse lado do decote. Ou uma forma, ou outra forma, é possível fazer o decote também. Em blusas abertas ou em blusas fechadas. E o acabamento duplo. Para casacos, para blusas abertas, diminuir pontos assim nas costas também é ideal. Para que ela não caia dos ombros. Porque o acabamento, quando a blusa tem muitos pontos aqui, acaba cedendo para a lateral. Então, agrupar pontos. Podem ser mais do que sete. Você observa a quantia que tem de ombro, a quantia que sobrou no centro. E você pode diminuir até mais pontos do que sete ou menos. Dependendo do tipo de lã que você está usando e do tipo de trabalho que você vai fazer. Tanto para feminino, quanto masculino, quanto infantil. Ok? Nossa, então, dica... Nossa dica para hoje, então, é o acabamento. Eu vou deixar na descrição o link dos outros dois vídeos sobre esse trabalho. Quem queira ver, dá uma olhadinha lá. Tirando as dúvidas. Ok? Nossa dica para hoje é essa. Bom trabalho! Tchau, tchau!